Amigos de Verdade Comigo para estar comigo Ei, sozinho nunca mais estarei Jesus está comigo, eu pensei E ele de presente me deu você Amigos, vamos juntos Amigos, já mais sozinhos Andarei Um verdadeiro amigo chega a ser um irmão Quando nos vê sozinho, ele estende a mão Nos tirando do chão, ensinando a direção Deus, que privilégio é ter amigo Mais chegado que não Ei, amigo de verdade eu achei Que grande descoberto encontrei Verdade dos amigos Para estar comigo Para estar comigo Ei, sozinho nunca mais estarei Jesus está comigo, eu pensei E ele de presente me deu você